Bom dia pessoal, são três e meia da manhã, estamos chegando aqui na cidade de Juruti, Pará Saindo agora aqui do porto de Juruti, três e quarenta Nossa próxima parada agora já é Parintens, no estado do Amazonas 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 estão passando aqui bem na a divisa entre o Pará e o Amazonas que é bem no pé dessa serra aqui ó pessoal quando a gente passar dessa lista aqui que é a divisa dos dois estados ó aí o horário já vai mudar agora são seis e meia o horário vai voltar para cinco e meia da manhã quando a gente passou na ilha era seis e meia agora já são cinco e cinquenta e três então o horário voltou aí uma hora depois que a gente entra aqui no estado do Amazonas e volta ao horário normal e do estado do Amazonas para lá é o horário de Brasília e lá para trás ó tá vendo bastante chuva chuva para cá para lá e para esse lado aqui também ó então dessa ilha para lá pessoal é o estado do Pará e da ilha para cá já é o estado do Amazonas nós estamos bem próximo a Parintins Parintins fica é aquele sentido daquela da ponta da ilha lá lado esquerdo e agora são seis horas estamos aqui no Rio Amazonas já no estado do Amazonas e esse aqui é o bar pessoal aqui do do CR Boat São Bartolomeu agora dá para filmar legal que não tá tendo som ó e quando eu soltar ligado aí não dá para filmar por causa dos direitos autorais aqui é a lanchonete bar do CR Boat São Bartolomeu aqui são os banheiros desse andar aqui de cima todos são as balas do banheiro e a galera ainda tá dormindo aí ó e E aí Vamos chegar em Parintins lá para as Oito, oito e meia da manhã Agora são sete e meia da manhã Já estamos bem próximo aqui A cidade de Parintins O tempo está fechado de chuva para lá Pessoal, quero mandar um forte abraço A todos os apoiadores do canal Quero mandar um alô e um abraço Para o Marcos Antônio E sua esposa Antônia de Sorocaba, São Paulo Quero mandar um alô também para o Gil Santan Antenista e toda a sua família de Lourados, Mato Grosso do Sul E um abraço aí para o Francivaldo E a Franciane de Manaus, Amazonas Grande abraço a todos E logo aqui na frente pessoal está a Cidade de Parintins Não sei se dá para vocês verem Está um pouco coberto aí pela Tempo fechado aí da chuva Nós já estamos aqui bem próximo a Parintins E eu conversando aqui com dois amigos aqui O Colonaldo Está vindo de Monte Alegre E o Está vindo de Santarém Santarém e Manaus E o Tempozinho está meio fechado hoje Pois é pessoal Descobri aqui dois inscritos aqui no canal A gente está batendo papo aqui Chegando próximo aqui A cidade de Parintins E o Tempo está fechado para lá E fechado para lá também Estamos chegando aqui a Parintins E agora a chuva apertou A chuva já está um pouco mais forte Chegando aqui na cidade de Parintins Oito horas da manhã Eu vou dar uma filmada lá de baixo Para mostrar para vocês Eles vão ter que tirar esse Tirar aquela picape toda ali Que está lá Ela vai desembarcar aqui no porto de Parintins Eu acho que eles vão ter que tirar essa carreta E colocar ela de volta O único espaço que tem é aquele lá Será que eles vão conseguir sem Ser necessário tirar a carreta? Ah vai dar para sair de boa Mas deu só a conta Olha aí saiu aquela vermelha E eles vão colocar essa branca no lugar da outra E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ao Marquinhos e sua esposa É Débora E seu filho Luan Em Campina Grande na Paraíba Grande abraço aí a todos E essa aí pessoal A CIDADE NO BRASIL E esse aqui é o gigante Rio Amazonas Esse é o Rio Amazonas A próxima parada do barco Vai ser na cidade de Itacoatiara Agora tá chovendo pessoal Eu tô aqui debaixo Eu tô aqui debaixo dessa coberta aqui Por isso que não tem ninguém aqui Agora aqui em cima Eu acho que o barco ainda vai dar uma parada aqui Se eu não me engano Deve bem descer Algum daqueles caminhões ali Se ele parar Vai ser pra isso Vai parar aqui pra tirar a carga Eu tô aqui Eu tô aqui . 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 Tem dois caminhões pra pegar a carga aí do barco. Tem dois caminhões pra pegar a carga. Tem dois caminhões pra pegar a carga. O pessoal tá aproveitando aí pra vender as coisas aí aqui no barco. O negócio aí vai demorar, são três caminhões aí pra pegar a mercadoria aí. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro já é condição que eles traem o barco. Chegando o barco aqui, ó. Ele vai encostar pro lado desse aqui, ó. É o Sérgio Brelas. Olha aí, pessoal, aquele rapaz ali de... De boné ali do quartel. Tá vendendo marmita ali naquele isopor, ó. Treze reais a marmita de frango, ó. Eu já garanti meu almoço. Aqui no barco é 42 reais o quilo, ó. Aí muita gente já prefere logo comprar o almoço e já deixar reservado. Já faz uma... Uma economia. A marmita é de três reais pra... Acaba pra comprar aí... A 42 reais o quilo. Aí já sai um pouco mais salgado aí, ó. Pessoal, continua aí desembarcando aí, ó. Cebola agora. Esse aqui... Tá levando abacaxi. Olha aí, pessoal, agora são nove horas. Não sei se já estamos saindo daqui ou ele vai fazer alguma manobra pra desembarcar algum carro. Tô saindo daqui do... Desse porto aqui de Parintins, nove horas da manhã agora, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, 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 olha. Tirar o carro aí. Só se eles vão levar o carro pra Manaus e na volta deixar ele aí. Mas eu ouvi o cara falando que ia ficar um carro aí. Então estamos saindo aqui da cidade de Parintis. Nove horas da manhã agora. Aí pra dentro, pessoal, deve ser um rio ou um lago, ó. E a água já deu diferente aqui, é uma água mais escura. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá chovendo uma garoazinha bem fininha Eu vou falar um pouco aqui desse barco aí pessoal Esse barco aí é um barco novo Ele tem, acho que foi inaugurado ano passado agora Essas são as Uma das primeiras viagens que eles estão fazendo Esse barco ele tem a capacidade de De levar Mil e quinhentos e cinquenta passageiros E essa é uma viagem dessa aí pessoal Que ele faz de Monte Alegre a Manaus Eles gastam em torno aí de Cinquenta mil reais com óleo diesel Eu vou colocar aqui uma tabela aqui Dos Dos horários e os Dia da semana que ele tá em cada local Então pessoal A passagem aí varia aí de Cento e vinte a duzentos e trinta Até duzentos e cinquenta Quem vai em rede E quem vai em Camarote E suíte Varia aí de Seiscentos a Mil e duzentos reais Um veículo pra você levar ele aí de Santarém Pra Manaus Aí varia aí de oitocentos a Uns dois mil Olha o balvo da minha moto Um volume Foi só um volume Eles cobraram vinte reais A comida aqui é vendida No quilo São quarenta dois reais o quilo Café da manhã oito reais Esse aqui é um navio muito bom É um navio novo Recomendo A você que quer fazer uma viagem tranquila Aqui pelo Trecho aqui do Amazonas Entre Santarém e Manaus Esse é uma Uma boa opção São Bartolomeu Sexto Aliás Todas as embarcações aí da empresa São Bartolomeu são tops São as melhores Embarcações atuais aí do Esse trecho aí Monte Alegre A Manaus Aqui não tem muito o que o cara vai fazer não É jogar um baralho Ler um livro Mexer no celular Ver algumas fotos Tirar uma soneca então Ir lá pro bar Tomar uma lá e Esperar o tempo passar Essa aqui é a rotina de quem viaja aqui nos rios É a rotina de quem viaja aqui no Rio Amazonas Esse trecho aí de Santarém A Manaus Pessoal vou aproveitar aqui Pra mim Mandar um alô aí pra galera Quero mandar o alô aí pro Jande E a Valdinez da cidade de Horizonte No Ceará Também parou um alô aí pro Edson Lisboa É de Lagoa Santa De Minas Gerais O netinho aí de Crato No Ceará Grande abraço a todos aí Os apoiadores e os inscritos do canal Estamos aqui Agora já são 11h45 Estamos aqui no trecho Entre Quarentins e Itacoatiara Aqui pelo Rio Amazonas Então Meio dia em ponto Aproveitar agora Vou almoçar aqui Esse farmamento que eu comprei ali na Em Parintins É um frango Guisado Macarrão Arroz Feijão E uma farofa Aí aqui eu já aproveito Já coloco o celular Pra dar uma carga Agora são 13h Estamos aqui no trecho de Parintins A Itacoatiara Aqui pelo Rio Amazonas Aqui em cima Pessoal Eu e o rapaz ali Pessoal Estou com medo Do Do Sereno De vez em quando Dá uma chuva escada Vamos dar uma olhada Aqui do outro lado Aqui é assim Tem hora que ele Anda bem próximo A margem Aqui do Rio Tem horas que ele anda Mais pelo meio Esse trecho aqui É só um canal Aqui do Rio Amazonas Olha ele na lateral Porque aqui o Rio A água é barrenta Ele vai esbarreirando A água A margem dela Do Rio Vai esbarreirando E É por isso que a água Fica sempre dessa cor A minha barrenta O tempo está meio chuvoso Hoje está frio Bem legal para viajar Vou aproveitar aqui Pessoal Mandar um alô Para o Adjailto Da Na cidade de Paraná Rio Grande do Norte Quero mandar um alô Para o José Filho De Itaituba Pará Um alô Para o Francinaldo Silva De Imperatriz No Maranhão O Marco Aurélio De João É o Marco Aurélio De São João Do Rio Preto São Paulo Eu quero mandar também Um alô especial Para o meu amigo O Sargento Nogueira E a sua esposa Valda Em Belém do Pará Valeu meus amigos Grande abraço A todos vocês Muito obrigado Por vocês Serem inscritos Aqui no canal E curtir Os nossos vídeos Para cá Já é um pouco Mais largo E aí E aí E aí E aí E aí E aí começou a chuva escar novamente e aqui em cima pessoal ficou os botes salva-vidas, são vários aqui tem 10, 20 30, 40, são 80 botes desse aí, fora o salva-vidas que tem lá dentro olha lá as araras olha lá elas voando lá olha lá olha lá olha lá olha lá casinha e salfilé acaba vivendo a tranquilidade nas margens do rio amazonas olha aí pessoal como é que é a viagem deitado na rede aqui só curtindo a paisagem estou me virando aqui a copro descarregou enquanto ela está dando a carregada eu estou dando uma descansada aqui na rede aqui tem que me virar que ela está forçando só com uma bateria e aí e aí olha o cavalo olha o cavalo olha o cavalo olha a coisinha casa em leiaz a casa em leiaz a barreira já está chegando nela lá para derrubar ela vai esbarreirando ela está bem próximo a casa olha o cavalo 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 vai passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha aí o pessoal pegando coisa aí para as crianças lá, ó. O pacote de bolacha tem umas outras coisas lá naquela sacola. Pegou lá, ó. Sempre quando o barco está cheio assim, sempre tem alguém que joga as coisas. Olha o outro garotinho aqui na canoa. Olha lá, jogaram outra coisa ali, ó. E o garotinho lá é bom de remo, ó. Tem mais uma menina e um garotinho aqui nesse aqui, ó. Olha, jogaram bola, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse aí ganhou bastante coisa, ó. Quando o barco está cheio assim, ó, o pessoal joga. Agora aquele que eu vim de Belém que só vinha homem e vinha pouca gente, ó. Olha os boi aí, galera. Vamos lá, quem vai subir sem uma menina para isso? Com li as a animateurs eles está mostrando. E mãe, maméis? É, massacrigaine mesmo? Com li os boi na píssica, ó, mano. Vamos lá. Oi lá, tem uma garotinha lá na frente lá, ó. Aqui tem mais garoto, vamos ver se o pessoal vai jogar alguma coisa para eles aí. Tem mais três aqui, até bola, olha aí a bola na colorida. Pessoal, faz a festa aí, olha. Tem mais três naquela canoa ali, olha. Aí a mulher com dois garotinhos. Tem mais uma garotinha e um garotinho aqui, olha. Olha aí, olha. Essa canoa aqui é um garotinho e uma garotinha. Olha aí, o pessoal está jogando, olha lá. Três, quatro. O pessoal está jogando. O pessoal está jogando. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha a festa dos moleque aí, isso aqui é só uma garotinha olha aí, sozinha na canoa, olha aí, olha aí, olha, três Olha aqui, aqui na frente tem mais quatro cano, cinco, seis cano Esse aqui é um garotinho e uma garotinha, olha É, ela tá danchava, olha aí, olha aí Olha aí Isso aqui é só um garoto, olha Aqui é três meninas, aqui, olha Tá danchava Tá danchava Tá danchava A parte da fora Finalzinho de tarde aqui no Rio Amazonas Agora são seis e dez já Tô filmando aqui com o celular Porque a GoPro já descarregou a bateria Só tô usando uma Vai pegar um pouquinho de vento Mas eu vou filmar com o celular Até carregar a GoPro Olha só onde tá a fila da janta aí Olha lá da porta lá vem até pro pé aqui Só pra chegar lá no restaurante vai passar mais de meia hora aí Olha só Olha só Mais próxima aqui da A porta no refeitório Olha aí pessoal como é que tá a fila lá pra dentro Olha aí pessoal aqui pega uma pessoa pega um prato ou uma marmita aí se serve depois vai pesar lá na frente lá ó A pessoa se serve aqui ó Pode ser na marmita ou no prato Aí pesa lá na frente lá na balança lá 42 reais o quilo aqui Botei um pouco de arroz ó Macarrão, uma salada E a carne Aqui deu 18 reais ó Esse prato aqui ó E a fila ainda tá grande lá E aí E aí E aí Acabou a fila Olha o cara juntando aí os pratos aqui ó Foi encerrada a janta de hoje aqui no São Bartolomeu Agora são 23 horas Estamos chegando aqui em Itacoatiara Não sei se vai ficar com muito barulho de vento aí É porque Tô gravando aqui com o celular Chegando aqui em Itacoatiara Amazonas Às 23 horas desta quarta-feira Acho que ele vai colocar ele de bico aí Acho que vai descer algum carro aqui em Na cidade de Itacoatiara Rapaz, a gente vai descer aqui em Itacoatiara Tá esperando o rapaz aí da Da touro tirar o carro aí da frente ó statute before Bill 1 Magsting Lógio Grこ Tudo leva Geal Você Quib Ih E C Tchau Lógio Tchau 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 Vamos lá. 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 Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E os caras ainda estão tirando a mercadoria aqui do navio Já estamos entrando aí por dia de quinta-feira Agora são meia-noite e trinta Pelo jeito aí pessoal, vamos sair daqui lá para as 1h30 ou 2h da manhã Já de quinta-feira O pessoal ainda estão descarregando as mercadorias nesses caminhões aí Para poder em seguida aqui agora no sentido Manaus Estou aqui no finalzinho do cais Estou tentando tirar uma foto aqui do navio todo Mas não dá o tamanho do bicho aí, do monstro aí Pega aqui a balsa aqui do porto todinho Não tem como tirar uma foto aqui toda não O bicho dele está passando da balsa lá E a traseira dele está Aqui bem na ponta da balsa aqui Do porto aqui de Itacoatiara 1h e 20h da manhã agora Só falta esse caminhão aqui Os outros já foram finalizadas as cargas Esse aqui é o último Olha aí pessoal, 1h30 da manhã Saindo agora aqui do porto de Itacoatiara A gente está passando agora E aí 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 Agora a próxima parada agora é só Manaus E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.